E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, no My Summer Car, nós vamos ter que trabalhar, né? Tamo com pouco dinheiro, R$ 3.674. Quero arrecadar um dinheirinho aí pra mandar o Satsuma pra uma revisão completinha, né? De motor, carenagem... Quero mandar pra ele ficar nos trincos, né? Pra gente começar a poder desenvolver melhor ele e começar a comprar as minhas incrementações, né? Porque aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, nós temos vários acessórios de carroceria. Temos rodas. Temos a interna dele também, que dá pra mudar o volantezinho ali. Isso aqui é o cano. Temos os relógios pra comprar. Enfim, a gente tem uma peça, um monte de coisas. Inclusive, o volante aqui, né? O monte do motor. Esqueci o nome. Duplo carburador, né? Nós temos uma barra aqui também. A barra não. Isso aqui é o escape, né? Nós temos a barra do escape que leva lá pra trás, né? Nitro. Carburador duplo de novo. Enfim. Temos uma pá de coisas aí pra comprar pra ele. E não temos grana. Simples assim. Não temos grana, né? E eu também quero comprar pra ele essas coisas depois que ele tiver feito na revisão, né? Então vamos ao que interessa. Vamos ao trabalho. Nós vamos lá de motinho. Vamos subir na motoca aí. Tira o pezinho, rapaz. Tira o pezinho, rapaz. Não quer tirar o pezinho. Tirou o pezinho. Aê. Pezinho retirado. Entramos no modo de direção. Dá-lhe o start. E vamos lá arranjar uma grana, né? Puxa aí. Ah, tô indo sem capacete. Que se exploda. Eu não vou botar o capacete. Depois eu não sei tirar. Teve uma gravação que eu tentei fazer que deu muito errado. Botei o capacete e depois não consegui tirar o capacete. Aí é ruim total, né? Não dá muito certo. Vai fazer o quê, né? Acontece. Vamos que vamos. Sentando o pé na motinha. Vamos ligar o farolzinho dela aqui. E vamos lá. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E acionem a notificação aí pra receber os vídeos novos que saem. Fechou? Tá saindo vídeo novo de segunda a sábado. Inclusive, vídeozinhos rápidos. Os shorts. Dos acidentes que acontecem em gravação. Tanto do My Summer Car como o BNG Drive, né? E o Motor Talk é outro jogo bem parecido com o My Summer Car. Mas ele tem a física um pouco pior. Né? Inclusive, a física pra estragar o carro é bem diferente. Na verdade, o carro não amassa. Não acontece nada. Só estraga radiador. É... Estraga motor, entre aspas, né? Porque não tem efeito nenhum, na minha opinião. Deixa o carro um pouquinho mais fraco. Só, mas nada demais. Enfim... É... É um joguinho. Né? Muito bacana. Muito divertido. Aconselho a seguirem aí também. Né? A olhar os vídeos do Motor Talk. E é bem bacana. Bora lá. Vamos lá de uma vez. Chegar lá o mais rápido possível. Essa nuvem de chuva aqui, ele tá me incomodando já. Ui! Aí, mano. Cheguei na plantação. Depois de me acidentar umas duas vezes aí, né? Faz parte. Vamos ver agora se isso aqui vale a pena ou é uma furada. Que eu não faço ideia. Cadê o pezinho? Aí. Saímos do modo de direção. E vamos ver como é que funciona isso aqui. Hum. E aí? Tem que pegar a caixa aqui, né? Entendi. Pega a caixa e provavelmente vai nos morangos aqui e joga tudo dentro da caixa. É isso? Deixa eu virar a caixa de um outro jeito. Assim. Como é que eu pego? Ah, aqui ó. No F. O F. O F. O F. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto